O facto aconteceu no bairro Novo, na zona alta da cidade do Lubito, quando um cidadão pretendia assaltar uma residência e, não tendo encontrado o que pretendia, partiu para a violência. Eram aproximadamente 23 horas quando o indivíduo chegou à residência com uma arma branca, uma katana tentou arrombar a porta, não conseguiu e obrigou a proprietária a abrir, sob pena de tirar a vida dela e dos seus filhos. Com medo, uma vez que encontrava-se em casa sozinha, a senhora teve mesmo que ceder o pedido do humilhante. Já dentro da casa, o humilhante convidou-a para assentar em uma cadeira branca, onde interrogou-a sobre o que tinha em casa. Ao aperceber-se que a senhora não tinha nada, disse que haveria de violar uma das filhas. Tremendo, suplicou que preferia ser ela mesmo violada do que uma das filhas. Em seguida, a humilhante pediu para que estendesse um pano na cozinha, onde perpetuou a ação delituosa. Entrou, ele disse, estende a cama, porque vou te dormir e vou dormir tuas crianças. Eu disse, não. Ele disse, eu tenho que te dormir duas vezes. Primeiro é você, depois é tuas crianças. Eu disse, não, mano, não faz isso. Me dorme só minha mãe sozinha. Muitos filhos são pequenos, não lhes mexe, não lhes toca. Ele disse, não, vou te matar. Eu disse, meu pai, desculpa, mas por favor, por favor, não lhes mexe. Uma das minhas crianças de dois anos estava a chorar. Ele faz calar, senão vou lhe matar. Vou lhe dar qualquer tempo. Eu disse, meu pai, por favor. Ele está pensando que você é pai dele porque tem saudade. O pai dele já está há um mês e nunca ficou assim. Por isso que ele tem saudade. Calma só, chegamos, estendemos muito bem. Ele disse, despe. Eu disse, tá bem, meu pai. Vou despe. Tirei a roupa, muito bem. Se deitar. Eu disse, meu pai, tá bem, vou se deitar. Levanta. Eu disse, meu pai, tá bem. Me despe. Eu disse, tá bem, pai. Ele despe. Ele despe, muito bem. Falou, agora se deita. Eu disse, tá bem. Me deitei. Praticamos para obedecer, só para não matar. Mas ele com a catana na mão. Que se você aqui mesmo gritar, vou te matar. Eu disse, não vou gritar. Ficamos, praticamos, acabamos de praticar muito bem. Ele, depois, a primeira rodada, a segunda rodada, Então, dormiu. Dormiu, dormiu. Quando tocou cinco horas e vinte, Minha filha disse, ô mana, já amanheceu. Vamos passar na janela do quarto já. Eu disse isso, tá bem. Levantei daqui, dessa cama, devagar, Porque nós tínhamos que passar a noite junto. Ficou meu marido com a catana na mão. Ele dormiu com a catana assim, na mão. Eu levanto, saio até no quarto, Abri a janela, fiz passar minha filha de dez anos. Depois, lhe entreguei o de seis meses, Lhe entreguei o de dois anos. Fiz passar de seis anos. E eu também pulo. As vizinhas lá, de distante, Olhou, que estão a passar na janela. Eu disse, Geni, vai chamar aquela mana que está lá Para vir mesmo agora, para vir me ajudar. O suposto criminoso, diz ser do município do Balombo, Veio ao Lubito à procura de trabalho. Depois de perder os seus pais, Ele confirma ter praticado o ato sexual E diz que estava sob efeito de droga. E mostra-se arrependido. Após ter praticado o ato, Caiu num sono profundo, Facto que facilitou a senhora Na procura de socorro. Ao aperceberem-se, Os vizinhos do sucedido Entraram em fortes pancadas Com o cidadão, Que obrigou mesmo A ser evacuado para o hospital Totalmente ferido. Está mal mesmo. Todas as crianças daqui do bairro também Vão começar a fazer isso. Não tem que sofrer mesmo ainda um bocado. O corpo clínico Confirma a entrada do indivíduo Mas garante que o seu estado de saúde é estável Apesar de algumas graves conclusões. O estado do paciente é razoável. É um paciente de 19 anos Apareceu no nosso serviço Com espancamento Segundo a população que lhe trouxe Por violação. Ele está com essas inflamações Mas é uma inflamação ligeira Não tem gravidade nenhuma Já fizemos tudo Vai manter aqui Quando o médico chegar Dá uma receita Ele vai Agora cabe à polícia Fazer o trabalho dele Porque nós clinicamente Já fizemos a nossa parte O assunto é já de domínio Da polícia nacional Que promete um pronunciamento Nos próximos dias Uma vez que a lesada Fez participação As autoridades sobre o ocorrido